Quem me vê cantando Nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia Renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto me indicia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedras de arraguas pra você beber Lembra do manar do céu fiel Lembra do caminho do meio do mar Então canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro Dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se quero te abençoar Quem vai contender? Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto Me ladrato Honro, dou e tiro Tenho, faço, mando Você eu sou Eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se quero te abençoar Quem vai contender? Quem vai contender? Quem vai contender? Eu posso matar Eu posso matar Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Ninguém vai me calar Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei 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 Não tem ninguém aqui maior que ele A estrela que brilha aqui é Ele Nada acontece além do querer dEle Se eu choro é porque sinto a presença dEle Só estou aqui por causa dEle Erga minha voz, é pra louvar a Ele Fiz esta canção em homenagem a Ele Não murmure, não reclame, adore a Ele Aqui é tudo dEle É pra Ele o meu louvor e o seu louvor É pra Ele a mocidade que cantou É pra Ele a igreja que adora e glorifica Ele Com Ele a igreja está de pé Sem Ele nada existe, nada é Com Ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha, quem peleja por você Quem abriu o mar vermelho, quem vai exaltar você É Ele, é Ele E a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dEle É tudo dEle, do maior ao menor é tudo dEle Da porta ao altar é tudo dEle, não queira se exaltar é tudo dEle É tudo dEle, pra Ele, por Ele Só Ele é o Deus do universo, criador de tudo, o grande aqui é Ele Adore, 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 adore a Ele Adore, 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 adore a Ele É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha, quem peleja por você Quem abre o mar vermelho, quem vai exaltar você É ele, é ele E a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele, de um maior ao menor é tudo dele Da porta ao altar é tudo dele Não queira se exaltar é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Só ele é o Deus no universo, criador de tudo O grande aqui é ele Adore, 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 adore a ele Adore, adore a Ele Adore, adore a Ele Só Deus conhece o estágio de um ser humano quando quer vencer O que passei nesta vida são fatos reais que não dá pra esquecer Experiências amargas no caminho tive que enfrentar Mas a busca e o valor da conquista me deram coragem pra continuar Ninguém entendeu o trajeto que eu percorri Nem tão poucos segredos guardados que no peito escondi Eram sonhos sonhados por Deus, isto posso te assegurar Foi chorando que vi em minha vida a promessa chegar Só Deus sabe da minha história porque Ele fez acontecer Através destino que canto você vai saber Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os devaneios desta vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir dos meus sonhos Então valeu a pena chorar Porque chorando pude alcançar Os sonhos de Deus Pra chegar aqui Troquei o meu sorriso pra chorar a lágrima Sem fugir do compromisso Eu busquei algo pela madrugada A palavra é o segredo Pra quem quer vencer o medo E ter vitória alcançada Pra chegar aqui Tive que reconhecer e confessar os erros Os devaneios desta vida Jesus tirou e clareou a estrada A porta se abriu pra mim Eu vou cantando até o fim Valeu a pena ser provada Valeu a pena eu esperar Valeu a pena eu insistir Valeu a pena não desistir Dos meus sonhos Então valeu a pena chorar Então valeu a pena chorar Porque chorando pude alcançar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus Então valeu a pena eu Estou presente como forte, como fogo no recinto Pra quem não me conhece, sou eu Deus que falo agora contigo Sou ilimitado, meu poder é grande O universo inteiro é um ponto distante Perto da minha glória, tudo que é grande Fica pequenino Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem nos seus jardins Sou eu que ponho o doce do mel Sou eu que pinto o azul do céu Sou eu quem tinge o de branco e amarelo Os mais lindos jasmins Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente aqui como grande Estou aqui Aqui para dizer Sou imutável Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer E sou grande Sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe o quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha e faço camarim E se zombou da minha igreja está zombando de mim E eu não sou de levar desaforo pra casa Eu venço a luta, eu venço a guerra, eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso, é incalculável Eu não mudei nem mudarei, eu sou imutável Tenho todo o controle em minha mão Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece é o que acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu seguro os planetas da palavra Eu não preciso de um estado ou de uma arma Para proteger meu povo quando pede Se eu soprar tudo que fiz desaparece Sou eterno, infalível, imortal Sou reto, soberano, general O problema impossível nunca vi Desci do céu e como grande estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eterno, sou inabalável E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha e faço camarim E se zombou da minha igreja está zombando de mim E eu não sou de levar desaforo pra casa Eu venço a luta, eu venço a guerra, eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso, é incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável 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 Porque quem faz é a presença Quem cura é a presença Quem liberta é a presença Estou sentindo a presença Se dá presença de Deus nesse lugar Aí na tua vida Mas quem exalve é a presença Quem dá nome é a presença Quem divulga é a presença O segredo é a presença Não adianta mostrar que tem fogo Se não tem presença Porque quem faz é a presença Quem salve é a presença Quem traz é a presença Tudo vem da presença Adore porque nessa festa De Deus tem sua presença Se você tem a presença Pode até falar errado Mas quando abre a boca O morto é ressuscitado Se você tem a presença Pode ser desafinado Mas quando louvar é ele Aleijado dá um salto Se você tem a presença Odebar não te esconde Deus te arranca de lar Ainda grita o teu nome Pois quem faz a diferença É a presença de Deus Na vida de um profeta De um crente serve o céu Te anima, te alegra Hoje Deus desceu na terra Pra te encher da presença Se encher da presença Se encher da presença Se encher da presença Não quero ser igual Não quero ser mais um Que apenas te segue em meio a multidão Vou rouber as barreiras com a minha fé Ouvindo a voz de Deus como feijoso é Se em minha frente estiver um grande mar Ou em perseguição Me envia faraó Sei que a tua mão me guiando está E a chave de madeira abrirá o mar Não paro, prossigo Meu alvo é o céu e dele eu não desisto Sou santo redimido, sou do meu Senhor Rejeito Babilônia pra Sião eu vou Eu quero a tua glória envolvendo o meu viver Sentir tua presença até em me transbordar Prefiro ser fiel que eu sou adorador Rejeito Babilônia pra Sião eu vou Vou louvar, vou cantar, dizer que é santo Como o serafim digo santo, 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 santo Adorador é o que sou É minha essência, meu DNA Adorador é o que sou Por isso não vou me encalar Adorador é o que sou Pois sigo ao grande Deus de Israel Adorador é o que sou Prefiro ser fiel Eu quero a tua glória envolvendo o meu viver Sentir tua presença até em me transbordar Prefiro ser fiel, pois sou adorador Rejeito Babilônia pra Sião eu vou Vou louvar, vou cantar, dizer que é santo Como o serafim digo santo, 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 santo Adorador é o que sou É minha essência, meu DNA Adorador é o que sou Por isso não vou me encalar Adorador é o que sou Adorador é o que sou Pois sigo ao grande Deus de Israel Adorador é o que sou Prefiro ser fiel Não quero elogios Não quero aplausos Não quero fama A minha glória A minha glória é saber que tu me amas Adorador é o que sou 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 Prefiro ser fiel Adorador é o que sou Adorador é o que sou Adorador é o que sou Sennacherib Sennacherib Pra que tanta prepotência? Eu vou matar você E todos vão saber Que eu sou Deus na terra Sinaqueribe, você insultou a mim Grande foi a tua blasfêmia Vai ser triste a cena quando eu agir Essa igreja é minha Este povo é meu Lembra quando as pragas invadiram o Egito Lembra quando a eles dizem não vás pelejar Fui eu quem vem, vitória a Josafá Lembra quando eles abateram Gerimó Sem nenhum esforço tudo aquilo virou pó Fui eu, sou eu por eles e não estão só E disse o Senhor Deus através do profeta Isaías Ao rei Ezequias contra Sinaqueribe dizendo Assim diz o Senhor, ó santo de Israel Por causa da tua raiva contra mim E porque a tua rodança subiu até os meus ouvidos Eis que porém o anzol no seu nariz E o meu freio nos teus lábios E farei que volte pelo caminho por onde vieste E porém nele o Espírito E ele ouvirá um rumor E voltará para a sua terra E eu farei cair morto a espada Porque eu sou Deus Este povo é meu Ninguém toca, ninguém toma Este povo é meu Ponho neles minha fama Este povo é meu Só eu posso castigá-los Este povo é meu Se castigo porque amo Este povo é meu Tenho zelo, muito zelo Este povo é meu Este povo é meu Só eu posso compreendê-los Este povo é meu Eu defendo, eu amparo E ai de quem tocar Na minha igreja Este povo é meu Só meu Só meu Este povo é meu Este povo é meu Só meu Só meu Este povo é lavado No meu nome remido E purificado Este povo é santo Escolhido Amado E amado Este povo é meu Só meu Só meu Só meu E amado Este povo é meu Tenho zelo Tenho zelo Muito zelo Muito zelo Este povo é meu Só meu Só meu Só meu Só meu Este povo é meu No meu nome Este povo é meu Este povo é meu Este povo é meu No meu Habitar E ai Daquele que tocar Tem livramento Tem livramento Pra quem ora Pra quem busca Quem adora E com Deus Tem comunhão Tem livramento Tem proteção Pode ficar sossegado Pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação Um exaltado Exaltado O Amã armou a forca Pois com ela Pretendia Acabar com Mardoqueu Traçou um plano E ficou premeditando Vários dias esperando Porém nada aconteceu Pensou em tudo Porém algo ele esqueceu É que o irmão Mardoqueu É que o irmão Mardoqueu Era crente e tinha dono Deus levantou E agiu dentro do tempo Abatendo Exaltado Descendo Com livramento Com livramento Tem proteção Tem livramento Pra quem ora Pra quem ora Pra quem mostra Quem adora E com Deus Tem comunhão Tem livramento Tem proteção Pode ficar sossegado Pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação O rei soberbo O rei soberbo Levantou uma estátua Pois com ela Pretendia Roubar a glória de Deus Juntou o povo No pátio do seu palácio Aquele que não se curvasse Na fornalha A lançar Mas lá no meio Tinha três jovens de Deus Que mesmo sendo ameaçado Não quiseram se dobrar O rei irado Lançou os três Na fornalha Mas o Deus Do livramento Com eles Lá passeará Tem livramento Tem proteção Tem livramento Pra quem ora Pra quem busca Pra quem adora E com Deus Tem comunhão Tem livramento Tem proteção Pode ficar sossegado Pode ficar sossegado Pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação Tem livramento Tem livramento na entrada Livramento na saída Livramento em cada peito Livramento em cada esquina Livramento na subida Livramento na descida E quando você adora Livramento em cada um Livramento no colégio Livramento no trabalho Livramento em um culto Sinta Deus bem do teu lado O inimigo arquitetou Pensando que ia te destruir Quando tentou te tocar Ele viu Deus na tua vida Não te atingir Não te atinge Tá cobalha de canhão Dentro da cova Eu fecho a boca do leão Fica tranquilo Filho, pode descansar Tem livramento Por onde você passar Sou teu amigo Sou teu pai Teu protetor Justo juiz Advogado Eu sou doutor Tem livramento Pois trabalho com mistério Ninguém impede Quando diga assim Eu quero Eu sou o forte Grande que venceu a morte Sou Jeová Eu sou o forte Grande que venceu a morte Sou Jeová Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava Inspirava fé E também Confiança E dava a todos Um gozo Enfim do mundo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa Inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Um dia Um dia também Eu verei Face a face E assim eu creio E assim eu creio Pela minha fé É Oh Aleluia Verei O Seu rosto Verei A Jesus Como Ele é Oh Aleluia Verei O Seu rosto Verei A Jesus Como Ele é Aleluia 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 Obrigado.